Olá, está no ar mais uma edição do seu jornal do Simpreeste, informativo do Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo. A nova edição do programa Educação com o professor Alexandre Balin já está no ar. Balin esteve na Assembleia Legislativa e conversou com o deputado estadual João Coser. Na pauta da entrevista, a regulamentação do ensino privado, demissões decorrentes do EAD e os desafios impostos pela tecnologia, a polêmica sobre o ensino em casa e as eleições para a Prefeitura de Vitória em 2024. O Simpreeste fecha o ano com conquista inédita para a categoria. As tratativas da Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025 já começaram. Uma das principais conquistas do ano é fruto de um esforço direto e pessoal do presidente Juliano Pavese em constante diálogo com a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Foi anunciado no último dia 7 de dezembro a conjugação dos calendários de férias das redes privada e pública, o que significa que quem trabalha nas duas redes poderá usufruir de um descanso real e não fracionado. Para mais detalhes, acesse o site do SimpreS www.simpre-as.org.br. A professora, escritora, artista plástica e contadora de história André Espíndola é uma apaixonada pelo Espírito Santo, tanto que está aberta ao público a exposição Poesia na Casa da Memória de Vila Velha na Prainha. Mais de 30 quadros em tinta óleo e acrílica, além de retratar memórias afetivas da artista, retratam também diversos pontos do Espírito Santo, como Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Tereza, Santa Maria de Getibá, Santa Leopoldina, Itarana, Itaguaçu, Ibitirama e Conceição da Barra, entre outros. A curadoria é de César Lima. Junto com a exposição, ela lança também o livro Quadros Naife, para pintar o Espírito Santo, com desenhos e pinturas da mostra para o público colorir, acompanhados de textos de sua autoria. Essa foi mais uma edição do seu Jornal do Simprese. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com muito mais informações para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho